Olá, hoje é cada dia mais comum priorizar o consumo com empresas mais sustentáveis. Mas e aquele colaborador talentoso também está em busca dessa perspectiva de trabalho? É possível que no futuro as pessoas façam opção para trabalhar em empresas mais alinhadas com suas crenças e perspectivas? Para nos falar um pouco da mudança de valores na contratação e busca de emprego, recebo no Alesp Conecta de hoje o consultor de gestão de RH, Marcos Vietre. Marcos, seja bem-vindo à Rede Alesp. Muito obrigado, Amanda. É um prazer estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite. Marcos, o que significa o ESG? Tem a sigla em inglês... Eu vou falar aqui, mas se estiver errado você me corrija, por favor. É Environmental, Social and Corporation Governance. É isso? É isso mesmo. Na verdade, ESG basicamente é a abreviação dessas três palavras, né? Environmental, Social and Governance. Que é basicamente meio ambiente, parte social e de governança corporativa. Ah, ok. E o que isso significa para uma empresa? Uma empresa se norteia pelas boas práticas, tem melhores talentos do mercado? Consegue obter esses melhores talentos de acordo com essa perspectiva? Não necessariamente. É óbvio que o ESG tem sido cada vez mais discutido no mundo corporativo e é um tema absolutamente atual e presente no mundo empresarial. Por outro lado, os executivos, eles não somente olham quem hoje em dia implementa essas boas práticas, mas também eles analisam outros pilares para tomada de decisão, né? Como o projeto que ele vai estar inserido, a liderança que ele vai ter no dia a dia, quais são os desafios que ele tem que entregar para a companhia, pacote de remuneração, benefícios, perspectivas. Eu acho que tudo isso acaba compondo todos os ingredientes necessários para o executivo tomar a decisão de seguir ou não naquele processo seletivo ou ingressar naquela companhia. Marcos, o que difere para o empregado estar em uma empresa com responsabilidade ambiental, social e de governança comparada a outra empresa que não está preocupada com essas questões? Hoje é um tema muito importante, né? Não só no mundo corporativo, como no nosso dia a dia, na sociedade. Então, o profissional que ele está inserido dentro de uma companhia que já exerce as boas práticas de ESG, esse profissional vai estar muito mais atualizado com as demandas e necessidades, não só corporativas, mas uma demanda e uma necessidade de sociedade. Então, não tenho a menor dúvida que ele vai largar na frente de profissionais que não têm muita noção ou nunca lidaram com esse tipo de situação até o momento. Marcos, durante décadas foi muito comum que a empresa pensar em perfis que melhor se encaixem na organização. Então, a empresa, no seu processo seletivo, ela fazia um perfil ali, traçava um perfil do que ela estava buscando no mercado e ia atrás dessas pessoas. Com essa busca de gestão ambiental, social e de governanças, os grandes talentos passaram a procurar as empresas dentro desses critérios, né? O que você acha? Isso pode mudar a forma com que as pessoas buscam um emprego efetivamente num futuro próximo? Eu acredito que sim, porque a gente tem discutido muito uma questão de propósito, uma questão de conceito. E da mesma forma que consumidor não só busca um produto para adquirir ou um serviço, ele busca o que tem por trás daquilo, o conceito. E eu faço o mesmo paralelo para um profissional, para um executivo que está buscando uma companhia. Então, além daquela companhia, daquela marca, do que eles entregam, o que tem por trás? Qual é o conceito que tem por trás? O propósito que tem por trás? E empresas que hoje estão preocupadas com esses três pilares, a parte de sustentabilidade, respeito ao meio ambiente, as questões sociais, de diversidade, de governança corporativa, são empresas que, de fato, estão entregando algo a mais, não só para o colaborador, para o cliente, mas para a sociedade. Então, isso provavelmente vai ser cada vez mais usual na busca de emprego. É muito interessante isso, né, Marcos? Porque, assim, de alguma forma, essas empresas também estão trazendo um impacto para o mundo inteiro, né? Então, quer dizer, se você começa a mudar essa perspectiva, essa filosofia como empresa, esse posicionamento como empresa, isso pode reverberar em outras que não são tão organizadas e passar a ter uma organização semelhante. Então, quer dizer, isso, de alguma forma, traz um impacto social e ambiental para o planeta, para as pessoas, para a sociedade, que é considerável. E aí, é nisso que eu queria tocar com você. A gente, quando está falando de todos esses assuntos, a gente está tratando de uma questão muito maior, que é uma agenda ambiental que é urgente, está sendo dito, está sendo cobrado e falado isso no mundo inteiro já há algum tempo. E aí, até isso, inicialmente, dos governos está sendo cobrado isso, mas, claro, que as empresas estão entrando nessa conversa toda e se adequando a tudo isso, até pela própria exigência do mercado, das pessoas, dos consumidores e tal. Você vê que as empresas estão se organizando, se adequando de fora para dentro, ou seja, todo esse impacto externo está mudando o olhar interno das empresas? Sem dúvida. Até pelo que a gente tem visto em notícias, não só na cidade que a gente vive, no país que a gente vive e no mundo inteiro. Então, a gente tem uma série de questões extremamente importantes, não só do ponto de vista ambiental, mas do ponto de vista de transparência, do ponto de vista de inclusão, de diversidade. Então, é óbvio que essas demandas, elas acabam vindo sempre de uma ordem, de uma esfera maior, seja ela institucional, governamental, ou mesmo da sociedade. E o mundo corporativo, o mundo empresarial, ele tem que traduzir isso internamente. Então, ele tem que buscar melhorar procedimentos internos, processos internos, para assegurar essa devolução para a sociedade, de uma empresa mais equilibrada, de uma empresa mais sustentável, de uma empresa que prega por propósitos que vão ser benéficos para todo mundo. Não só para os funcionários, para os clientes, para a comunidade em que aquela companhia está inserida. Marcos, me fala um pouquinho do seu dia a dia de trabalho. Você é um gestor de recursos humanos, no seu dia a dia, você já tem buscado esses profissionais com esse perfil, nessa adequação? Como que tem sido, e como tem sido essa busca, né, desses profissionais que estejam alinhados com essa questão de sustentabilidade, de um olhar social mais apurado? Eu queria saber um pouquinho sobre a sua experiência, efetivamente, é o seu dia a dia mesmo. Bacana. Uma ótima pergunta essa. Eu sou gestor de recursos humanos já há quase 15 anos. Então, trabalho interagindo com pessoas dos mais diferentes backgrounds, idade, senioridades e trajetórias. E o que eu pude reparar ao longo desses 15 anos é que tem mudado muito a dinâmica de um processo de recrutamento. Estou muito acostumado a entrevistar pessoas para definir quem serão os profissionais que eu vou selecionar para os nossos clientes. E o que eu tenho percebido é que os profissionais, cada vez mais, têm nos entrevistado. Eles querem saber como é aquela empresa, quais exemplos aquela companhia tem para dar em termos de ações ligadas a respeito ao meio ambiente, a questão de diversidade, a questão de boas práticas de governança corporativa, de transparência das informações. Então, o que eu tenho percebido é que não é mais uma, quase uma via de mão única, né? Ou seja, a empresa selecionando determinados perfis, e sim os profissionais também fazendo a lição de casa para definir que tipo de empresa faz sentido ou não para eles trabalharem. Que legal isso, Marcos, porque assim, a gente vê que há assim um movimento grande, com certeza que você não está falando de, não menosprezando o profissional que está começando no mercado, não é isso, mas com certeza um profissional que já tem uma estrada de procura ou de experiência profissional que está, que sabe muito bem o que quer, que quer uma empresa que esteja alinhada com o que ele acha bacana e não quer se associar a uma empresa que, de repente, lá adiante vai cometer uma ação de desrespeito, de racismo ou de qualquer outra questão que possa relacionar o nome desse profissional, que é um diamante, né? De uma maneira negativa. Então, eu acho muito interessante esse movimento todo e até isso acontecer nesse momento. Aí, eu queria te perguntar, é fato, está acontecendo isso nesse momento de pandemia ou esse movimento de buscar essas empresas mais alinhadas com o seu pensamento já vinha ocorrendo antes? Já vinha ocorrendo antes. O tema, né, o ESG é algo até relativamente antigo, né? Começou a ser discutido, falado de 2004, 2005 para frente. Obviamente, mercados mais maduros, né, como Estados Unidos, Europa, já vêm atuando de uma forma mais intensa nos últimos anos e no Brasil, talvez nos últimos 18, 24 meses, se tornou cada vez mais presente. Então, eu diria que não é um negócio muito de futuro e sim uma realidade de presente e eu acho que todo mundo vai sair ganhando com esse tipo de novo conceito, de novo posicionamento, não só por parte das pessoas, como das empresas. Duvidas disso, é aquilo que a gente estava conversando um pouco antes de tornar um movimento muito maior, né? E aí, esse processo, essa busca de sustentabilidade é algo que está reservado para grandes empresas ou pequenos negócios também já estão buscando esse caminho ou já estão olhando de uma forma diferente? Eu acho que exercer boas práticas e um pouco do que a gente está falando, acho que independe de tamanho da empresa, né? Então, é claro que uma empresa maior, ela tem mais envergadura, ela tem ferramentas, ela tem estrutura, ela tem pessoas, tem recursos financeiros para conseguir implementar isso de uma forma mais precisa, de uma forma mais assertiva. Mas nada impede daquele pequeno empreendedor também ter boas práticas de sustentabilidade. Ele vai ter uma melhoria de eficiência, ele vai ter uma redução de custo ou de uma energia ou de água e não deixa de devolver para o meio ambiente, para a sociedade também um mundo melhor, mais sustentável. Marcos, você está falando e eu estava pensando aqui, eu sei que não é exatamente o seu nicho de trabalho, mas eu acho que a sua visão é muito interessante sobre esse aspecto também. Quando a gente está falando de uma empresa que tem uma busca interessante pela sociedade para melhorar a sociedade em que ela está inserida, a gente, obviamente, que desperta interesse também do consumo dessa empresa. Então, quer dizer, e aí eu fico pensando também que a gente, quando fala de um colaborador que quer se inserir numa empresa dessa, a gente também fala de um colaborador que vira também um marketing positivo. Ele leva a bandeira dessa empresa com muito mais garra. Você também percebe isso? A empresa te dá esse tipo de feedback? Sim, é bem perceptível isso. E é um pouco até do que eu tinha comentado anteriormente com você, da questão do conceito. É óbvio que remuneração é importante, desafio é importante, crescer na sua carreira é importante, mas você sentir parte de uma transformação, de você gerar um impacto positivo na ponta, para você poder educar as pessoas que moram com você, que trabalham com você, se tiver crianças em casa, ver o que eles aprendem hoje em dia na escola é muito gratificante. Então, acho que é isso que o mundo está precisando e eu sinto muito orgulho quando eu converso com pessoas e que tem isso na essência, não segue aquilo que a gente brinca que bate lá dentro para a gente. O Marcos, a gente, você falou um pouco da questão do salário, né? Essas empresas, elas pagam melhor ou não necessariamente? Não necessariamente, não necessariamente. É uma questão de mercado, onde a empresa está inserida, o segmento, então existe uma média de mercado por setor em que a empresa está inserida, mas não necessariamente porque ela tem um ESG mais ou menos implementado. Outra questão que eu acho que é muito importante, quando a gente fala de todo esse compromisso social da empresa, a gente fala um pouco do público externo, fala também de alguma forma do público interno, mas talvez de algumas coisas que sejam bem importantes para a construção desse colaborador, como, por exemplo, uma creche dentro da sua organização, um benefício que ele tenha um tempo a mais para ficar com a família, talvez até o home office, que veio com muita força agora. Eu queria que você explicasse um pouco melhor nesse sentido. O que pode, por exemplo, uma empresa que tenha um compromisso desse, de sustentabilidade, de repente, oferece para o seu colaborador, costuma oferecer para o seu colaborador para que ele faça parte ali daquele projeto? Eu acho que tem várias possibilidades. Nessa questão do home office, por exemplo, o fato de todas as atividades profissionais, eu não posso dizer todas, mas boa parte delas no mundo corporativo, elas estão sendo tocadas remotamente hoje por conta da pandemia. Então, você tem uma redução de insumos dentro de escritório muito grande. Um outro ponto é que as empresas também estão oferecendo para os profissionais, mobilidade, alternativas diferentes de mobilidade para, eventualmente, o profissional se deslocar da sua residência para a companhia. Então, as empresas, a gente vê os RHs cada vez mais discutindo e trocando entre eles para trazer alternativas que tragam mais conforto, mais qualidade de vida para os colaboradores e, ao mesmo tempo, trazendo um benefício para a sociedade. Marcos, quais os caminhos que a empresa deve percorrer para que ela tenha, de fato, esse compromisso ambiental, social e de governança? Acredito que, no primeiro ponto, a empresa precisa fazer um raio-x no seu momento atual. Ou seja, qual é o diagnóstico daquela companhia, daquela empresa, em termos de SG? O que ela tem implementado? O segundo passo, que eu acho extremamente importante, é definir para onde aquela empresa quer ir. Quais são os objetivos dela? Qual é o propósito que a empresa tem? A partir desse momento, é fundamental ter uma estratégia e um planejamento muito bem definido. de quais áreas vão ser mais impactadas, quais as pessoas que vão ser envolvidas, qual é o tempo de implementação disso para que essas ações comecem a acontecer. E é claro que isso envolve uma mudança de comportamento, de estilo de determinadas pessoas, de área, e faz com que, muitas vezes, você tenha uma mudança de cultura naquela organização, naquele microsistema. A partir do momento que essas ações são implementadas, é muito importante você ter indicadores. Ou seja, definir quais são as métricas que aquela empresa quer perseguir e monitorar esses resultados. A partir daí, é fundamental, como envolve toda uma cadeia em relação a isso, é fundamental trazer essas informações para as pessoas, seja para os colaboradores, seja para os clientes, para a comunidade em que aquela empresa está inserida, ou mesmo, se for uma empresa muito grande, um report para o mercado. E é super importante ter um trabalho de monitoramento e de melhoria contínua. Então, não pode ser um negócio estanque, que você fez, início, meio e fim. Então, é um negócio que não pode terminar. E ele tem sempre que se revisitar, se atualizar e melhorar o que for preciso. Você vê que empresas que têm um caminho já trilhado, tradicional, que, de repente, quer mudar o seu rumo, ir para a sustentabilidade, é muito difícil? É muito... O processo é mais árduo do que uma empresa que já nasce com essa visão de mercado? Sim, porque é uma mudança de cultura, é uma mudança de paradigma. Então, a empresa está acostumada há anos a exercer determinadas ações de uma forma e, em um determinado momento, ela quer mudar a rota, quer mudar a forma ou como. Mas vai depender muito do engajamento. Toda mudança, por mais que são recursos financeiros que você tenha ou tecnologia, quem faz a mudança são as pessoas. E tem que ser uma mudança de dentro para fora. Então, a partir do momento que isso é feito, eu diria que ele é muito menos impactante na vida daquela pessoa, daquela empresa. Então, é óbvio que empresas que já nascem com esse DNA é muito mais fácil, porque ela já está inserida naquele universo. Mas todo o processo é super importante, porque ele ajuda a empresa a mudar a direção e atingir seus objetivos. Muito interessante, muito legal disso. Quando você tem uma empresa que já tem aquilo no seu DNA, você já está com as pessoas propensas a fazer dessa forma, a trilhar esse caminho. Quando não, você tem alguém que está numa visão tradicional dessa empresa, de toda a história dessa empresa, que, claro, não deve ser desprezada, mas que, às vezes, tem um pouco de dificuldade de sair disso que já foi trilhado para a empresa. Então, quer dizer, é um desafio, mas é um desafio imposto pelo mercado, de todas as formas é imposto. Então, é muito interessante. Agora, já dá para a gente mensurar quantas empresas no Brasil estão adotando o ESG no seu dia a dia, como a filosofia de empresa, ou ainda não dá para fazer essa mensuração? É difícil fazer essa mensuração, de quantas empresas praticam o ESG. Por outro lado, bem recentemente, a revista Exame fez uma premiação das principais empresas, das melhores empresas que praticam o ESG divididas por setores. Então, ali, para os telespectadores, pode ser uma boa fonte de pegar informações e ver quais são as melhores empresas por setor que hoje já praticam. Mas dizer quantas empresas tem isso, é muito difícil trazer isso de uma forma precisa. Eu vi algumas coisas no tipo empresa de cosméticos, grandes de cosméticos, de varejo também, e é muito interessante ver que também não é um segmento só, né? Diversos segmentos estão já se preocupados. No caso, por exemplo, de cosméticos, super importante, uma vez que é um consumo, a gente sabe o consumo do Brasil em termos de cosméticos, o quanto ele é bem bacana. Eu acho que foi um dos segmentos que não sentiu crise, né? Nesse período difícil de pandemia e que ter essa visão sustentável é muito positivo, né? Para que a gente consiga reduzir plástico, enfim, tratar de uma forma muito melhor o meio ambiente e outras tantas questões que são urgentes aí para o planeta, né? Agora, Marcos, quando a gente fala de empresas que buscam compromisso ambiental, social e de governança, a gente está falando de práticas internas, apenas de práticas internas ou também da comunidade pode ser beneficiada. O funcionário, ele deve saber que ele vai estar inserido numa empresa, que ele vai precisar ter esse olhar interno e externo, O funcionário, ele é um porta-voz, ele é um porta-voz da empresa de fora para dentro e de dentro para fora. Então, quanto mais ele estiver antenado com as necessidades de consumo, tanto de consumidores ou as necessidades onde aquela empresa está inserida em termos de comunidade, ele, com certeza, ele vai trazer muita informação para aquela empresa tomar a decisão do que ela pode fazer de diferente ou de melhor para ter um impacto positivo para aquelas pessoas que estão envolvidas, diretas ou indiretamente. Então, é uma mudança constante que ocorre tanto de fora para dentro quanto de dentro para fora. Então, é algo que não é estático, está o tempo inteiro em movimento. Marcos, a gente está chegando no final da nossa conversa e eu queria colocar duas perguntas e uma para dar tempo de falar tudo. Que é o seguinte, você vê que esse surgimento dessa nova visão de mercado é uma questão das novas gerações ou isso não necessariamente tem a ver com essa urgência dos, digamos assim, dos mais novos, né? E eu queria saber se uma empresa que se firma com essa visão mais sustentável agrega valor de mercado, inclusive, para melhorar o investimento nela. Legal. Eu vou começar respondendo pela tua segunda pergunta. As empresas que praticam ESG, elas têm um valor de mercado maior. Então, quando a gente olha dentro do mercado financeiro, fundos que são pautados de empresas que praticam ESG, tiveram uma performance melhor do que outros mercados. Além disso, quem pratica o ESG tem uma melhoria de reputação, tem redução de custo, melhoria de eficiência. Então, você tem uma série de benefícios que a médio e longo prazo valorizam a empresa. E se você puder, por gentileza, só retomar aqui a primeira pergunta para eu poder fazer o gancho com que você precisa. Eu queria saber se a nova geração, se essa nova visão tem a ver com essa nova geração. não necessariamente. A gente pode dizer que a nova geração já nasce inserida dentro dessa realidade, desse contexto. Então, já nasce com uma cabeça muito mais vanguardista nesse sentido. Mas eu diria que não é uma demanda exclusivamente de uma nova geração, e sim uma demanda da sociedade, uma demanda do planeta. Então, eu acho que o mundo clama por isso, as pessoas clamam por isso, e a força dessa nova geração vai ajudar muito ao planeta e as empresas chegarem onde precisam. É isso, porque eu acho que aí quem, de repente, está um pouco reticente já fala assim, opa, peraí, então eu já posso me inserir ali nesse novo contexto e estar dentro de uma nova perspectiva, independente da idade que eu tenha. ter uma nova perspectiva de planeta é fundamental até para que a gente tenha coisas positivas para as próximas gerações. Marcos, eu queria agradecer demais a sua participação, acho que foi bem bacana a gente bater esse papo, até porque acho que muita gente precisa, como eu falei agora, mudar um pouco da perspectiva e entender as necessidades que o planeta vai trazendo tudo aí. Então, assim, a agenda ambiental tem sido urgente por conta disso, a gente maltratou muito, né? Então, quer dizer, tem sido urgente, os governos estão se adequando na medida do possível a essa demanda e as empresas também, muito bom, muito bom que as empresas se adequem a toda essa nova perspectiva. Muito obrigada. o prazer foi meu, super obrigado e um grande abraço e boa noite para todos os telespectadores e até uma próxima. Esse foi mais um Alesp Conecta, a gente falou do ESG, que são as mudanças de valores na contratação e busca de emprego, eu recebi aqui no programa o Marcos Vietre, que é consultor de gestão de RH, você fica agora com a programação da rede Alesp, e você pode rever esse programa e outros programas da rede Alesp nas nossas redes sociais. Obrigada pela sua companhia e até a próxima.